E aí meus bebês, tudo bem? Ela tava me chamando de vagabundo aí, falando que eu só tava postando vídeo por dia Show, volta a postar 3 vídeos por dia, para de ser vagabundo Calma aí galera, eu tô ainda me recuperando Só pra vocês terem uma ideia, eu não tenho acesso a minha conta principal aqui Pra quem tá perguntando por que que nos últimos dias não tá tendo vídeo dessa conta Eu tô sem acesso a ela porque eu perdi o meu autenticador do celular Porque, como vocês sabem, o meu canal foi hackeado e eu formatei tudo imediatamente Os dois celulares que eu tenho, né, quer dizer, o celular da minha namorada e o meu O computador da minha namorada foi formatado e o meu também E parece que agora não tem mais nenhum problema Porém, rapaziada, o que que acontece? Eu pensei numa coisa interessante, né, já que a gente tá sem acesso a conta Por que não jogar um jogo novo com a conta Noob, né? A conta Noob tá aqui, ó, a conta Free2Play E por que não entrar no segundo jogo mais popular aqui de One Piece? Mas que isso, cara? Que isso? Que isso? Que isso? Tá bugando tudo aqui, velho Então eu tô invadindo meu computador aqui, mano, meu Deus Por que não entrar no segundo jogo mais popular de One Piece aqui? Aí vocês vão falar, não, o segundo jogo mais popular é o Grand Piece Não, 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 não King Legacy tem mais acessos, tem mais visitas Nesse momento tem mais players do que o Grand Piece Inclusive, também quero fazer um vídeo com a conta Noob no Grand Piece Ai, vai ser um sofrimento danado, vai ser Mas pelo menos eu já sei um pouquinho do combate do jogo Então eu vou começar melhor do que da outra vez, pelo menos Ok, vamos entrar aqui, cara Eu não tenho... é, eu... é O serve VIP da minha conta principal não tá aí, né? Então vamos entrar no King Legacy aqui mesmo, no serve público E vamos sofrer um pouco, né? Olha, olha a musiquinha, a musiquinha Muito boa, mano, as musiquinhas do King Legacy é muito boa, velho Na moral Ok, ó, primeira vez entrou... Ó, começamos como já, hein, rapaziada? Nem carregou aqui a skin, velho Bom demais, mano, olha aí, ó Ah, você é louco, velho Não, resete isso aí, velho Cadê? Eu quero minha skin, mano Aí, moleque, olha lá, olha lá Olá, moleque, olha lá como que a gente tá aqui Tá bonito, hein? Bonito demais Rapaz Então, beleza, ó Cara, tá muito diferente, velho O começo do King Legacy, que isso? E lembrando, galera Eu quero começar a fazer vídeo com o Facecam, tá? Só que eu tenho que comprar uma webcam que preste Pra fazer esse vídeo pra vocês Então, vamos lá Começou aqui, ó Nossa, começar resetando status já não dá, né? Ó, ó, pera aí Eu já sou um menino esperto, né? Então, a gente vai pegar todos os códigos aqui, hein? A gente é ligeiro, galera, ó Ó como que a gente começa aqui já, né? Ó, cadê o... Cadê os códigos? Ah, aqui, ó Código Ó, sem casinho, hein? Ó, esse código aqui, ó Pildiz Ó, Dinox Live Eu já começo rico pra caramba Eu acho que eu já começo até com a DVF aqui, hein? Ó Mano, já começa com gema, velho A gente já vai começar com fruta, rapaziada Olha aí, ó Cinco gemas Né? Eu vou jogar o código na tela pra vocês aí Pra vocês não falarem Ah, desumilde Nem colocou os códigos aí Às vezes a pessoa quer começar agora, né? E tá aí um monte de código Pera aí que eu vou abrir o site pra vocês verem aqui Que eu tô na segunda tela Tá aqui, galera, ó Todos esses códigos aqui, ó Quem quiser começar já o jogo bem Realmente isso aqui, mano Ajuda demais, cara Olha aí Então, né? Você não quer que eu digite pra você o código aí, né? Você que anote Não mereço isso Então, beleza, mano Ó, vamos lá, ó 13 gemas e 200k de grana começamos, hein? A gente pode começar uma série free to play aqui também no King Legacy, né, cara? É um jogo que eu... Realmente eu tenho muito carinho por ele É um jogo muito bonito, muito legal, muito divertido Beleza, agora vamos girar fruta já, né? Porque a gente já tem gemas, cara Olha isso Já pensou pegar logo uma braba de começo? É legal ver essa conta noob aqui também, né, galera? Imagina, mano Essa conta aqui, mano Forte em todos os jogos Sendo completamente free to play, né, galera? Então, mano Dá pra comprar alguma fruta aqui? Será? Já? Porque eu tenho dinheiro em gema, né? Então, a Light? Não, é muito cara A Light é muito cara Ó, 2 milhões, velho E a Sand? É 1 milhão É muito caro Ó, essa aqui é a Spin Dá pra comprar Mas eu não vou comprar fruta Olha a Spirit, mano Ó, olha aí, ó Não é todo dia, não, hein? Todo dia, não Tem que aproveitar Quando puder, né? Ok, mano Mas tem que achar o gacha de fruta aqui Que é o mais importante do rolê Uma coisa que me irrita aqui no King Legacy É a movimentação meio dura, né, galera? Ah, o Blocks Fruit é um pouco mais rápido Eu não tô achando o... Ah, aqui, ó Tá aqui a bichona Arruma pra nós aí uma frutinha, vai Fecha isso aqui Pra não ficar sujo Nossa Melhor deixar a grana aí, né? Vamos girar? Eu não tenho level Eu tenho que ter level 100 Ih, cara Não consegue, né? Então eu vou ter que começar na raça aqui, né? Tem algum vendedor de espada aqui? Tem um katana seller aqui? Começar só no combate, mano Ah, vamos no combate, então, né? Aqui é level 10 ainda Mas tem que ter level 100 Ô Você não quebrou, né, mano? Tem um código de XP aí, não, velho? Vou te ocupar mais rápido Dá vontade de perguntar, ô Ninguém quer me dar um XP duplo aí, não? Pra eu ocupar mais rápido Porque eu tô com preguiça Você é a vergonha da professora Vou pegar Manda uma fruta aí pra nós Rapaziada Manda uma fruta aí pra nós, rapaziada Sonic Mega Cavalo Hippie Bingos Manda aí uma frutinha pra nós, rapaziada Na moral Que grosso, cara Você, Sonic O maluco é brabo Beleza Pode deixar quando eu tiver Com a minha dog aqui Eu quero ver se você pediu alguma coisa pra mim Ô, seu safado Ok, galera, ó De vez a gente começar com um combate puro A gente vai começar aqui Com uma kataninha, né, rapaziada? Ô, mano A gente é ligeira aqui, ó Olha aí, ó Kataninha braba, ó Se não fosse o código Não daria pra começar, né? Ia ter que farmar Vou falar Quando eu tiver level 100 Você não vai pedir minha dog Ai, ai, ai Viu, mano? Ai, cara Eu adoro isso aqui, velho Então, ó Beleza Tem a quest aqui Beleza, ó Começamos Vamos colocar aqui 4 pontos de sword, mano Depois tem um código Pra resetar status, galera Então tá safe, né, mano? Olha aí, ó Já dá pra começar aqui Então vamos lá, ó Só pega Só pega Ah, cara É muito bom farmar Esse jogo na moral, velho Eu amo, velho Eu amo Eu amo demais, velho Então só toma, fi Ó lá Level 3 já Tamo como? Já tenho mais skill Pra colocar aqui, hein? Vamos colocar tudo em sword Eu quero nem saber, ó Já temos uma skill ali Agora a gente tem que ficar Farmando feito louco aqui, né? Eu vou pegar level 100 Pelo menos E girar fruta, viu, galera? Então Me esperem Ó, aqui já começou A ficar rápido, tá vendo? Começou a ficar mais rápido Eita Eita, essa skill aqui É ignorante, hein? Que negócio Ô, mas caramba Agora já vai começar De upar de 1 e 1 level? Que isso, cara E aqui é level 10, né? Caramba, é só level 10 Então vou ter que farmar Feito louco aqui Então pega aí Que level... Mano, level 5 Mano, que lerdeza, cara Mal, né, mano? Não mete um código Pra nós aí de XP duplo, cara Ô, vocês tão na maldade mesmo Com nós, hein? Com o Free to Play aqui, velho Pô, achei chato isso aí, mano De verdade Ah, mas por que ele tem que voar Com a skill do Z, né? Não tô entendendo Que isso, mano? Papo level 10 é absurdo, cara Nesse jogo Esse jogo te força A comprar um XP duplo Ó lá Poxa, tem a fruta do Chopper Coisa, não? Ó, dá pra aumentar Mais um pouquinho de status aqui Eu vou aumentar só a sword Depois eu aumento outras coisas Mas quando o calo apertar Eu começo a aumentar a defesa Agora tu começa a ficar hit kill Hit kill também, né? Ó, começou a virar hit kill O rolê aqui, hein? Ah, pelo menos uma coisa é certa, cara Dá pra upar rápido aqui, né? Os bonecos resetam rápido, né? Então é bem tranquilo de farmar, mano Não é essas coisas todas difíceis, não Obviamente o Blocks Fruit Parece ser mais fácil de começo Do que aqui o King Legacy, né? Então toma aí, ó Level 10 E vamos pro próximo aqui, né, rapaziada? Olha aí, ó Level 10 já, ó Agora sim Caminhando a passos largos aqui, ó Ih, tá começando a machucar, hein? Ih, tá começando a machucar Começando a machucar o peão Então a gente vai colocar 12 pontos de defesa aqui agora, né? Tem que ser humilde Tem que respeitar o inimigo É, começou a ficar difícil aí, ó Vai brincar Brincar não Nossa, tem que colocar Mais pontos de defesa aqui, hein? Ó, beleza Beleza, não morrer ainda, hein? E nem pretendo morrer aqui, velho Ó, tem uma distância Certa distância aqui Que a gente não toma dano, né? Se a gente atacar, ó Olha que beleza Mas vai ficar mais fácil mesmo Quando chegar no boss, né? Acho que é level 20 Se eu não me engano Vou ter que conferir ali também, né? Vai que tem de level 15 também Eu tô moscando aqui, né? Beleza Pegamos level 15 Vamos ver se tem alguma coisa aqui É level 20 mesmo, cara E aqui é level 30 Agora colocar mais um pouquinho De ponto De sword Beleza Agora até o level 20, hein, galera? Ah, agora tem esse ataque aqui, ó Olha aí, galera Eu tô moscando, hein? Olha aí agora, ó Ó o ataquezão brabo aqui, ó Ó, tem esse aqui Acho que é uma só, né? Nossa Ficou por pouco pra não ser uma só aqui Vamos colocar mais pontinhos aqui Pra garantir o rolê Olha aí, ó Toma Olha aí, dá hit kill nos caras, vi Subestima não Ó, mais um level pra próxima, hein? Olha aí, que beleza Essa skill dispara, hein? Que beleza, cara E, galera Comenta aí Como que vocês começaram farmando aqui no jogo? Né? De repente você quer começar a farmar Né? Segue essa dica aqui que eu tô mandando Como eu não consigo pegar fruta ainda Então eu comprei já a primeira sword com os códigos, né? Vocês já pegaram os códigos aí E aí é só dar prosseguimento Agora vai ficar mais fácil Por quê? Agora é só derrotar o boss, velho Então fica mais rápido, né? Só derrotar O problema é o cara lá em cima, né? Não sei pra que ele coloca o cara lá em cima Né? Porque tem que ficar subindo escada agora Pelo amor de Deus, cara Toma aí, ó Então toma Ai, ai Ele dói Dói, hein? É doído, cara Ó É uma boa subir aqui, né? Toma aí, ó Ah, não queria morrer não Nossa, eu fiquei com zero de vida, velho Agora eu tenho que aumentar um pouquinho de defesa aqui, né? Aumentar oito de sword E oito de defesa Ok, agora até o level 30, hein? Ó, toma Nossa, morri, velho Ah Tava demorando já, né? Primeira morte Ainda bem que não precisa de hack do armamento, né? Uhul Olha aí o que ganhamos, hein, galera? Eita, moleque Olha aí, ó Já melhorou a nossa situação aqui, não é não? Nossa 100 pontos de sword, velho Nossa, eu vou ter que aumentar bastante aqui agora, né? Pra conseguir usar Mas beleza, mano Ó, já estamos chegando na próxima quest Vamos ver o tornadão Toma Olha aí, galera Nossa, tirou metade da vida já Nossa, bem mais forte, hein? Bem mais forte a espada do smoke aqui, hein? Subestima não, bicho Tá aí, ó Bagulho louco, fi Vamos dar lá em cima Ó lá, viu, ó Ih, já ficou bem mais fácil aqui agora, ó Praticamente ele nem me irrita mais Beleza, ó Level 30, chegamos E agora, mano? Tashi Blade Eu acho que eu vou ganhar a espada dela também, hein? Toma aí, F.A Tomou Receba Tá aí, ó 8 pontos Agora tem 2 skills, hein? Olha aí, velho Ah, olha aí, ó Tá bom demais agora, fi Tá bom demais Agora ficou fácil de farmar Ó, ó Armamos o bot Toma Ó aí, ó Tashi Blade Ganhamos outra, fi Mas a do smoke parece melhor, né? Mas a gente pode testar também Vamos ver aqui, ó Toma É A do smoke é melhor Bem melhor, inclusive Engraçado, né? Quem é que a quest do smoke vem primeiro? King Legacy tá meio chutado, né? Opa, opa Uma fruta aqui, ó Eita, moleque Olha lá Ah, cara Eu vou comer Não importa qual fruta seja, velho A spin, velho Pelo menos a gente voa, né, galera? Olha aí, ó Pelo menos a gente já voa, né? Isso é muito bom, cara Valeu que dropou aí, hein? Valeuzão mesmo Level 40, então Eu acho que já vai ter que ir pra próxima ilha Depois dessa quest aqui, hein? E só a skill do X é suficiente, cara Pra detonar, né? Vamos ver se tem um mapinha, né? Por aí Pra gente procurar a próxima ilha Olha o tanto de ponto que a gente já tem aí, né? Não precisa nem colocar vida, bicho Toma Ok, vamos chegar no level 50 E aí, galera É Tamo evoluindo, tamo não? É, moleque E olha como a gente voa Tá com pouca vida, cara Que deprimente Ok, agora vamos ali no porto E vamos dar uma olhadinha aqui, ó Ih, cara Ah, level 50 aqui, ó 50 a mais Eu acho que é aquela ilha ali, né? Ó, start E essa ilha aqui Ah, nem ferrando que os caras copiou Ah, mano Só trocar Só inverter as ordens aqui Das casinhas, mano Você tá de brincadeira comigo, né? Ah, tem a marinha ali Não tá bem organizada aqui, não, viu? Tá meio torto Bora raid Eu tenho um level 50, cara Como assim? Tá doido, velho Cara, o cara tá metendo essa mesmo, mano? Não é possível Mano, esse mapa tá tudo errado, bicho Esse mapa tá todo torto Vamos pegar um barquinho aqui pela primeira vez Ainda bem que eu tenho grana sobrando, né? Pra pegar um barquinho Vamos sair com o nosso barquinho aqui É bem que eu tenho a spin pra voar, né? Mas eu acho que o barquinho é mais rápido Ah, mano Aqui é level 100 mais Ah, deve ser aquilo ali, ó Ok, ó Pirate Island E agora, hein? Tem uns brabo aqui, mano Será que eu tanco? Tenho 16 pontos aqui Vou colocar um pouco mais de defesa, né? Faz bem Toma aí, ó Ó Isso é louco Já dá hit kill nos caras, fi Subestima não Ó, vamos citar spawn, né? Não fica ruim Tem que citar spawn dentro da casa, hein, velho? Quem chega de começo assim Não percebe não onde é, né? Ó o farmzinho brabo aqui Pô, essa espada do smoke É a melhor pra de começo, viu, galera? É um negócio que Você não precisa nem aumentar ponto de vida Você consegue manter uma certa distância Dos bonecos aqui, né? Você não é nem atingido praticamente Você aumenta pouquinho ponto de vida, né? Pô, é muito bom o farm de começo assim Eu nem lembrava como é que era E mudou bastante aqui o mapa, né? Da minha época Minha época era diferente Olha lá Só mais um level aqui, ó E a gente já vai pro pirata bug ali, hein? Olha aí Quem disse que eu não ia me dedicar aqui, ó? Me dediquei pra caramba, velho Poxa, não pôr ainda, velho Que isso? Esqueci que eu não tenho XP duplo no joguinho, né? Aí, level 75, rapaziada Ó, 100 pontos isso hoje pra colocar Eu com 100 pontos nem aumentei os stats, né, velho? Eu acho que se eu der uma dessa aqui Acabou pra ele, mano Olha lá E esse bug aí não tá no... Tá meio Nutella, né? Ele tá recebendo ataque de espada, bicho Então vamos até o level 100 aqui, galera Já pegamos a fruta hoje mesmo Então, é o que eu vou falar Se vocês quiserem continuar vendo Vocês comentam aí Que no próximo vídeo eu vou gerar frutas, hein? Já que pegamos uma fruta hoje, né? No próximo a gente pode pegar outra aqui, né? Vamos lá, ó 340 pontos de sword Estamos chegando quase no level 100, hein? E eu prometi que ia chegar no level 100 aqui Beleza, só mais um agora E GG, rapaziada Chegamos no level 100 aqui No King Legacy, cara Eu agradeço muito que ficou até aqui, né? Quem gosta, você realmente Com certeza deve gostar Aqui do meu canal Pra ter chegado até aqui no final desse vídeo, mano Então, muito obrigado a todo mundo E se vocês quiserem continuar acompanhando Deixa o like aí E até a próxima E até a próxima